Chegou a vez de quem quer fazer uma graduação na Univille e precisa de algum benefício para viabilizar os estudos. É o seu caso? Então fique aqui que eu vou te falar das possibilidades. Se você já possui um diploma de graduação, tem o benefício de 15% para fazer uma segunda graduação aqui na Univille. Egressos da Univille, seja recém-formado no colégio ou quem optar por fazer uma segunda graduação, o incentivo é de 30% nas mensalidades durante o curso todo. E para aqueles maiores de 60 anos, oferecemos até 20% de redução nas mensalidades. Afinal, nunca é tarde para fazer uma graduação que você sempre sonhou. Se você trabalha na Univille, também tem notícia boa. Até 50% off nas mensalidades e o melhor é que esse benefício se estende aos seus familiares. Tem condição especial para empregados de empresas privadas e funcionários de órgãos públicos. Além de todas as outras opções de bolsas e crédito universitário. Não tem jeito! Nós queremos você aqui! Tendo acesso ao ensino que é referência na região e te auxiliando nesta trajetória. Mais detalhes no site e sempre que precisar, chama nossa equipe no WhatsApp que será ótimo falar com você!